e aí e aí e aí e aí e pronto tá gravando tá gravando tá gravando certeza salve salve rapaziada ensinando mais um vídeo para nós se você não é inscrito já se inscreve no canal deixa o like para torcer mano tamo junto hoje nós vim aqui soltar uma pipinha aqui no campo aqui mano só serão daquele jeitão tem vários lugares para nós de hoje o sapi porque hoje é domingo mas nós escolher eu vim aqui porque é só serão mano então como nós é raiz vai passar o serão daquele modelão viu mano e aí 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 Olha lá. Você tá soltando um suruzão? Eita. Eita, lasqueira. Tem uns caras lá no fundo também, mano. Aquele jeitão. Maninho aí. Aquele naipe aí, ó. Olha lá. Pô do sol lá, mano. Aquele naipe. Os caras só no cerealzinho, mano. Daquele jeitão, daquele... Aquele naipe. Eita. Olha lá. Eita. Mais uma, meu pai. Oi. Mais uma, meu pai. Mais uma, pai. Credo. Ai, Maria. O cara lá, ó. Aquele naipe, ó. Trequinho ali. Tem que calmar. Ah, foi. Olha lá. Já foi. Ih, olha lá. Olha lá. Tabona mesmo, você. Meu Deus. O Iguinho e seus tabona. Eita. Os caras aí, né, ó. Aquele jeitão já vai entrando, já, pai. Olha lá. Eita. Olha lá, mano. Os caras só no cerealzinho, pai, ó. Só no cereal, mano, ó. Olha lá. Só no cerealzinho, pai. Os caras tudo no cerealzinho lá, mano, ó. Olha lá. Daquele jeitão lá, ó. Olha lá, ó. Tudo no cereal, pai. Olha que bagaça. Eita, lasqueira, rapaz. Olha. Vai arrebentar a pipa, é, ó. Eu tô até onde você viu. Eita, que bagaceira, ó. Olha lá. Já foi lá, pai, ó. Olha lá. Cortou e já parou lá, ó. Eita. Até parou e repicou, hein, pai. Olha lá. Esse cara tá animado, hein. Daquele jeitão. Olha, galera, ele não embora lá, ó. Ei, Luan, cortou muito, Luan? É, cortei. Cortou? Cortei só o ouro. Ei, vocês já viram o chão mesmo, a minha molecada saem lá. Só duas. Olha aqui. Eu cortei muito. O quê? O quê? Você tá doido, ó. Olha lá, aquilo é ruim lá. Corta nada, não. Corta só peito. Cortei, nem senti, olha lá. Fala que eu não cortei ele. Olha lá, só tapei. Não vou embora, não. Vai, tchau. Tchau, tchau. Ô, é nóis, hein. Olha, cortou eu, cortou eu. É nóis, pai, ó. Filma quem cortou você aí. É nóis, hein. Bati. Vamos juntos, hein. Galera, isso que é embora? Vamos embora, vamos embora. Aí. Isso é igual seca. Não tá negoçado, velho. Ih, ih. Vou já? Abaixar esse vidro aqui. Vamos abaixar isso aqui. Fala aí, pode deixar do lado. Aí, que sabe o que é? Olha os molecão aí. Eita. Ô, pato. Ô, patinho. Ô, pato. Olha aqui, pato. Ô, ô, Luan, não foi duas malapadas só, Luan? Duas vezes. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Não, de onde desça no carro não, viu? Olha lá. Não, moço. Olha lá, molecada, olha lá. Dejeitão, pai. Olha lá. Vamos embora, né, mano? Gustavo, vai pro porta-malas. Vai pro porta-malas, Gustavo. Tá lá, tá tudo. Dá com a cara aí. Passa, mano. Ih, ih. Passa. Molecadinho aí, mano. Aqui é dirigindo. Molecada aí, ó. E aí, mano? Isso aí é nóis, hein, pai? Alô, mano. Molecada aí, ó. Cadê o seu? Vou botar a bicicleta. Vou botar lá, vou botar lá. Vou, vou, mano. Salve. É nóis. E aí, que que é esse, Vi? Ah? E aí, eu? E aí, eu? Bora, bora. Olha lá, os garipos. Olha lá, o alô, olha lá. E aí, mano? É credo aí. Olha lá, o trecão aí, guiando. O tapa. Olha lá. Olha aí, gente. Tá rodando, cuidado, é o embaraço. Olha lá. Olha lá. Olha lá, caiu, na carro, olha lá. Olha lá, papai, hein? Oi. Olha lá, tô coando. Hein? Caralho, burra. Olha lá. Os caras voam a nós, tá com a gente pintura. Ah, não, hein, pai. Ah, não, hein, pai. Música